Opa! Estamos agora com o Rodrigo Campos, que é responsável pelo Núcleo de Relações Institucionais da ETEC aqui de Bebedouro. Rodrigo, conta pra gente, a gente falou já com o Olson, conta um pouquinho agora do lado da ETEC, como é que está a organização do evento, como é que foi o projeto, enfim. Bom, Paulo, a ETEC de Bebedouro é uma escola técnica da cidade de Bebedouro, e nós já estamos há quatro anos aqui na cidade, e temos aí vários cursos na área de tecnologia, como técnica informática, técnico web design, pós-técnico em Java. Então, quando surgiu aí a ideia do cabelo, do Fábio, do Vivo Linux, de trazer o evento pra Bebedouro, logo nós já procuramos a Fafib, através do Alisson, pra poder viabilizar toda a estrutura pra trazer este evento pra cá. Interessante que o Alisson comentou, já pode ter comentado com você, que o Bebedouro está se tornando um polo regional, uma área de educação e tecnológica. Então, as empresas da cidade e da micro região já buscam profissionais da área tecnológica aqui nas nossas escolas, nas nossas escolas técnicas, nas nossas escolas de nível superior, e este evento só veio pra realmente firmar isso que nós já estamos conquistando aqui há algum tempo. Então, o Valdei, pra nós, foi uma grande satisfação quando o Fábio aceitou a proposta de trazer ele pra cá, porque nós temos certeza do que o evento já iniciou com sucesso, e que nós temos aí um grande mercado aí pra explorar daqui pra frente, nos próximos eventos na área de tecnologia. Espero que o pessoal que venha participar do evento tenha uma boa impressão da cidade, da região, que eles possam se sentir bem à vontade aqui na nossa cidade, nas nossas instituições, que estejam à vontade pra voltar em próximas vezes, pra que nós possamos, então, realmente firmar Bebedouro como um polo de educação e tecnológica, principalmente. Legal. Deixa eu perguntar mais uma coisa pra você. Lá na ETEC, como é que é a relação da educação em informática e o software livre? Como educadores e formadores de opinião, nós não podemos descartar nenhum tipo de segmento. Então, o que nós trabalhamos? Nós deixamos instalado na máquina todas as possibilidades, as melhores que os alunos têm no momento. desde o Windows 7, e aí o Ubuntu, e aí outras versões Linux. Então, a gente deixa as versões instaladas e o aluno tem a liberdade de chegar e já logar a máquina com aquela que ele mais já tem afinidade. Além de nós termos matérias específicas de cada segmento. Então, como educadores, nós não podemos tomar nenhuma direção. Mas o interessante é que a região tem percebido todo esse crescimento do Linux no Brasil e no mundo. E a região interior de São Paulo tem percebido isso. As grandes empresas públicas e privadas também têm voltado os seus olhos pra esse segmento que hoje não tem como você fugir dessa realidade. Desse crescimento que está, dos grandes benefícios que você pode trazer pra sua empresa, adotando esse tipo de software, economizando nas licenças, trazendo tecnologia de ponta também, mas com um custo reduzido e transferindo então esse outro custo pra um outro segmento dentro da empresa. Um órgão público, por exemplo, ele pode, de repente, destinar essa verba pra educação, pra saúde, segurança, pra outros itens que são essenciais aí na administração pública. Então, interessante que nós estamos trazendo esse evento pra cá e os olhos das administrações estão voltados pra esse tipo de segmento. Muito bem. Obrigado aí pela abertura do espaço e a gente espera que o evento realmente mostre o que ele é e que seja um bastante sucesso e que não seja apenas o primeiro e não o último. Legal. Paulo, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Sintam assim a vontade aqui na nossa cidade e eu tenho certeza que vocês vão vir em outros eventos aqui. Com certeza. Muito obrigado. Já voltamos pro próximo.